O esporte como forma de inclusão social. Crianças e adolescentes do Brasil inteiro participam hoje do Esporte Cidadania, uma parceria entre o SESI e a Rede Globo. Por aqui as atividades são no Centro Educacional Municipal Antônio Francisco Machado em Forquilinhas. Tem futebol, cama elástica, passeio a cavalo e várias atividades recreativas para animar ainda mais o Sábado da Garotada. E as brincadeiras continuam durante a tarde até às 5 horas. Música